A beija-flor de Ninópolis vem para defender o título de campeã do Carnaval Carioca. Ela está na avenida! Presidente Farid Abraão Davi, presidente de honra Anís Abraão Davi. Comissão de Carnaval, Laila, Fran Sérgio, Vitor Santos, André Cesare, Bianca Berengues e Cláudio Russo. Diretor de Harmonia, Laila, imperfeito, neguinho da beija-flor. Enredo, Mineirinho Genial, Nova Lima, Cidade Natal, Marquês de Sapucaí, o poeta imortal. 40 alas da beija-flor, 7 carros alegóricos e um tripé, 3.700 componentes e as cores da escola, azul e branco. A escola é azul e branco, mas optou por toda esta abertura em tom de sépia, que é o tom do pôr do sol. São as fotos amareladas antigas. Comissão de frente da beija-flor, cujo coreógrafo é Marcelo Mizarides, você vai lá embaixo do seu ouvido, ele de calça azul e camisa branca, comandando o seu time. E o Mizarides encontrou um carro de boia numa fazenda em Juiz de Fora, Minas Gerais. E daí surgiu a ideia de fazer esse elemento alegórico, esse elemento de apoio para a comissão de frente dele. Do trabalho escravo, a exploração do ouro e o esplendor do barroco veneiro. É o nome da comissão de frente. Vamos agora então acompanhar o ala-ala da beija-flor de Nilópolis. E a partir de agora então, se você quer fazer qualquer comentário, hashtag beija-flor. Nesse momento, o carro de boia se transforma numa igrejinha barroca. Um dos marcos daquele período, um dos marcos de Minas Gerais. Uma espécie de leque agora, olha. Também controlado por controle remoto. É um cara chamado Fernando Soares. Não te chamei de Pinel, né? Porque inventa cada um, mãe. Olha que maravilha. Fica a entrada de uma igreja barroca. As portas se abrem para o filho de Nova Lima. Que era antigamente Sabará, né? Está sendo apresentado. Abriu-se a cortina do tempo. Abriu-se a cortina do tempo. Na letra do samba, apresentação da comissão. O Arthur Rosas é o... Luz do Marquês, né? E olha, o manto é uma carta náutica. E também foi um documento trazido de Portugal pelo Marquês de Sapucaí. O Marquês de Sapucaí foi estudar em Portugal, né? Se formou bacharel em direito em Coimbra, né? Olha que legal a carta náutica. Lindo, mano. Se formou lá o barco, né? Trazendo ele de volta de Portugal. E agora a celebração final da comissão de frente. Que é exatamente a influência que o Marquês de Sapucaí teve na educação da princesa Isabel. Ele foi o responsável pela educação da princesa Isabel. Então, a liberdade se faz em forma de beija-flor mesmo. Aças da liberdade. Alguns historiadores dizem que ele teve influências de liberdade na princesa Isabel. Ele foi deputado, foi ministro, né? Senador, presidente do Senado, presidente de província, de Alagoas, do Maranhão, poeta. Um grande brasileiro, Marquês de Sapucaí. Mas ficou conhecido, olha, que legal o movimento. Marcelo Misaí diz optou por uma boca de cena extremamente teatral. Então, a gente tem até o cortinado azul de onde o ator sai. E agora asas para os escravos virarem beija-flor. Lindo. Marcelo foi o primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Uma coreografia linda e grande, né, Rádio? Bem grande. E olha, as asas. A gente viu o Gabriel ali, que é filho do Anísio, um dos presenhos de honra da escola. A asa também é controlada por controle remoto. Muito linda, comissão. Muito linda, comissão. Muito linda, comissão. Muito linda, comissão. E agora, meus amigos, o Fran Sérgio, que está ali à direita, é o apresentador de uma noite para a arte especial. Para Selminha Sorriso e Claudinho. 25 anos juntos, na Marquês de Sapucaí. Monstros do Asfalto. 25 anos juntos. Rodas de prata, né? Dá, meu amor, tão em tom de salmão, tom nunca antes usado por Neste Sala e bota a bandeira. Olha seu Anísio aqui no canto do vídeo. Acompanhando de pertinho o Fran Sérgio, que é um dos carnavalescos da história. Fazendo a apresentação. Selminha com seu sorriso inconfundível, né? Oito vezes eles são campeões do Carnaval do Rio, uma pela Estácio, sete pela Beija-Flor. Ela disse que na primeira vez que ela foi escolhida para a porta-bandeira, ela foi escolhida pelo sorriso. Porque ela disse que não dançava nada. A nota dela foi ruim, mas o sorriso era encantador. E aí ela correu atrás e se transformou na grande porta-bandeira que ela é hoje. E nunca mais parou de sorrir. E nunca eu vi uma porta-bandeira com esta máscara. Primeira vez que eu vejo uma porta-bandeira com máscara. Elas usam muito maquiagem de pele, mas máscara não. Nós vamos agora então com o Paulo Renato Soares, que ele está com uma ferramenta para evitar atraso na avenida. É isso, Paulo? Olha lá, está saindo, está saindo o drone. Acabou de sair o drone. Porque o controle de harmonia e da evolução aqui na Beija-Flor, você sabe que é rigoroso, né? Ninguém quer perder nenhum décimo. Aí eles colocaram um drone para sobrevoar a escola. E fica um diretor aqui, olha, de olho no monitor. Está vendo ali, ó, evolução e harmonia com as imagens do drone. E esse diretor, qualquer coisa, corre ali no rádio e avisa o pessoal para ir mais devagar, mais rápido. Aí, ninguém quer perder nem um décimo aqui não. Tecnologia, para tudo funcionar bem, cara. Incrível! Nossa mãe! Os olhos dos diretores de harmonia na escola inteira, mesmo lá da frente. Mais um pouco da apresentação da Selvinha, seu sorriso. Selvinha emagreceu oito quilos para este dia. Está linda, linda, linda. Tem bombons, tem bombons de Arlequim e Colombina, olha na saia. E o Francesco está tão orgulhoso como o carnavalês com seu apresentador. Olha o Claudinho em detalhe aí. Também mascarado. É, os dois demais, Arlequim e Colombina. Claudinho sempre fala, Luiz Roberto, manda um abraço para os meus filhos, para os gêmeos, o Horace, o Wendel, para a Thaís, para o Claudio Júnior. Eita, está aqui o abraço. Teu gaios também, de 11 anos. Fátima, eu fui ali fora um pouquinho para me sentir mais de pertinho. E o canto da escola quase cobre o som dos puxadores. É mais canto que o som que vem do carro de som. É impressionante. É muito forte, né? É uma escola que realmente canta muito, vem com muita garra, todo ano vem para brigar, realmente. Eles não cantam, eles gritam, né? Olha o beija-flor aí. É, esse beija-flor está num pé de passagem, que é um pequeno elemento cenográfico. Esse aí, trazendo a Fabiola Oliveira bem à frente, olha aí, de amarelo e vermelho. Pé de passagem antes de ir em todas as escolas, né, Milton? Isso, era um elemento que impedia para o povo ir saindo da pista. Até antes da condição, lá na frente, né? Isso. É um grande ilustre barroco, né? Olha o beija-flor, que espetáculo, a cena do beija-flor, né? E o lúcio tem o significado de luz do conhecimento. E a Fabiola, primeira-dama da escola, está ali à frente, nesse tripé, né? E o Francesco, que virou carnavalista por culpa do Milton Cunha. Meu aluno querido. Que estava apresentando o primeiro casal. Ele, o barroco é uma das especialidades do Francesco. E depois se formou em arquitetura e seguiu a vida. E hoje é um grande do santo. Um querido. Está bonitão ali apresentando, mas estava ralando em cima do carro até umas 5, 6 horas da tarde. Logo depois do pé de passagem, a explosão barroca das baianas. A escola escolheu iniciar o desfile homenageando seus baluartes. Então, tanto as baianas como a velha Guadalupe, logo no início do desfile. Sem dúvida nenhuma, a beija-flor foi uma das escolas mais lindas, né? Tudo no detalhe, tudo muito rico, muito bonito. O adjetivo para ela é a opulência barroca. É, a opulência barroca está toda aí, né? 80 baianas, da beija-flor de Ninópolis. Adorei o detalhe das unhas. Cada uma de um jeito, cheio de anéis. Flores, volutas, plissados, placas, interminável a quantidade de material das baianas. Fabiola. Está à frente do grande ilustre e é a Fabiola, cuja roupa é a luz do barroca. E a filha dela é essa menina, Micaela, que está na mão do anjo, à frente dessa primeira alegoria desse Adriano. E o Bernardo, é isso? Anjo Barroco. O Barroco Mineiro foi impulsionado pelo segundo ouro, né? Então a gente tem o carro totalmente dourado aí. Um rosário de anjos. Esse aí no alto é Vitor Cássio. Você vê que ele para a bateria, mas ele para só os surdos de primeira e segunda. Terceira e os instrumentos leves seguem para não parar a escola. É uma bateria muito ligada na harmonia da escola, né? Eles tocam para a escola o tempo inteiro. De olho no cronômetro. Veja, Paulo está na avenida. Há 39 minutos. Aquele no meio do carro com asas gigantes é Neil de Monjão. E Anjo Barroco. Milton, está valorizando bastante o ouro, né? Exatamente, para dar esse tom de fotografia, imagem antiga, né? Aquela coisa amarelada. E agora vem o ciclo do ouro, que é o início da região. Hoje, de Nova Lima, né? Então, bandeirantes dos esclavadores da terra. Aí, a reverência da cidade natal, Nova Lima. Tem 88 mil habitantes. Antigamente, era Congonhas de Sabará, quando o Marquês de Sapucaí lá nasceu. Nova Lima deve estar ligada. Certamente inteirinha, curtindo essa homenagem belíssima. Aliás, o enredo das antigas, né? Aquele enredo descritivo. Nasceu aqui, foi estudar por lá, voltou. Olha o ouro. Qual o efeito te dá? Primeira, na história do Marquês. E nada, a mutaria é soberana. E quatro mil ouro, 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 ouro. Absurdamente deslumbrante. E a letra do samba. Rodney Plinio conduzindo a bateria, como é conhecida, a bateria da Beja-Flor. E a Beja-Flor foi o primeiro título aqui na Marquês de Sapucaí em 1978, o ano que o carnaval passou a ser realizado aqui. São 11 títulos aqui. 12 vices. E 13 títulos no total. Tem que ter respeito. E a arquibancada está reagindo bem. Foi todo esse ciclo do ouro que fez com que as Minas Gerais se tornassem uma potência nacional. Vejam a qualidade das golas, dos capacetes. E a ala preço do ouro. É porque a caixa da moeda foi unificada. E a adoção da medida do peso do ouro também foi um ato do Marquês de Sapucaí. Ele reestruturou todo o sistema de peso e medidas e ajudou muito na evolução mesmo. Marquês de Sapucaí, eu vou te falar, hein? Ele fez de um tudo, né? O Marquês era babado. Lacrou. Olha, Paulo Renato Soares está com uma convidada pra lá de especial. Diga lá, Paulo. Convidado, viu? Olha, eu estou aqui, Cristiano Bara, chefe dos aderecistas. Ele está no meio da ala. Ele estava explicando pra gente. Ele dorme no Maracão desde outubro, ele dorme no Maracão, pra dar conta com a equipe toda de tudo isso. E esse luxo todo que a gente está vendo, ele falou que fez com uma economia. Esse penacho, por exemplo. Seria feito normalmente de pluma, a gente usa uma pena artificial feita de lã. Logo atrás a gente tem uma ala de paizão artificial. Diminui o custo e não tira a opulência, a graça e a beleza do desfile da beija-flor. Se fosse usar uma pena de verdade? Seria muito mais caro. O quilo de uma pluma é dois mil reais. Essa daí a gente tem uma diminuição no valor de 80%. Tá vendo? Luxo com economia. Parabéns, Luiz Roberto. Valeu, Paulo. Uma figura convidada de peso. E ó, a comissão de carnaval, os componentes estão espalhados ao longo dos setores da escola. Pra chutar o desenvolvimento da escola. E não é só desenhar não, viu, seu Milton? O que ele não contou é que essas penas artificiais, além de serem mais baratas, elas não burcham com a chuva. Então se chover, elas ficam lindas em pé. Tendência é não voltar mais, né, Milton? É, a tendência é cada vez mais artificial. Vamos com o reloginho agora? 44 minutos de desfile. Alessandra Pirotelli. O ouro de Minas. É a opulência mesmo do ciclo do ouro, né? Todas as escolas, né, Luiz, que a gente esteve, nós estivemos em todas, a conversa era essa. A luta o ano inteiro pra encontrar material que fosse um pouco mais em conta. Isso em todas elas, com mais ou com menos dinheiro, todas tentaram fazer um carnaval com menos custo do que o ano passado. Até porque os comerciantes não tinham o produto pra vender, porque não investiram em comprar o produto com medo de não sair, né? E a importação também, né? A importação também, porque o dólar ficou muito mais difícil. Então vem a criatividade aí e substitui, né? O que é uma maravilha. Doze padres, vários anjinhos. Tem um político assinando o decreto. Aos padres, os anjinhos. São 15 composições. Eu não sei se vocês concordam, mas já existe uma... Na minha cabeça, né, eu já tô vendo, já existe, assim, uma superioridade muito grande do carnaval do ano passado. As escolas estão mais bonitas, estão mais profissionais, estão mais, assim, luxuosas, mas uma alegria fantástica. Começou quente o desfile, né, Luiz? Foi? Já começou quente, né, o desfile? Já começou. Mas o Eric tem razão no que ele tá dizendo também. A criatividade ficou aguçada, os sambas ajudaram muito, a safra de sambas é maravilhosa. Talvez é melhor dos últimos 10 anos. Sim. Olha ali, como político assinando um decreto, né? E não tem dinheiro, supera com alegria. Segundo Chico Espinosa, não tem pra tirar do bolso, tira da cabeça. Esse é o carro número 2, o mais puro ouro das Minas Gerais. Esse setor aí que a gente tá mostrando alto agora vai tratar da vida profissional, da formação acadêmica no Marquês de Sapucaí. E aí eles começam a misturar o dourado com o vermelho, vão sair da palheta só dourado. Cândido José de Araújo Biana, o Marquês de Sapucaí. O Marquês foi o preceptor, o professor do Dom Pedro II. Também da Princesa Isabel. Foi o professor de Reis, Rainhas, Príncipes. Ajudante de Ordem, foi o primeiro cargo público do Marquês de Sapucaí. E aí o bacharel em Direito, formado pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Aí bateu a saudade, né? Hora de regressar. Tem um reloginho ali que lembra o relógio da Cuba de Coimbra. E o Marquês, é, Nilson, criou também o primeiro selo do Brasil. E os Correios. Era um ouro de moio o selo. Então ele é o patrono da filatelia brasileira, o Marquês de Sapucaí. Gente, que loucura o Marquês, Fátima. O Brasil foi o segundo país a ter um selo, não é só a Inglaterra. Chegou por aqui, olha, voltou de Portugal cheio de ideias. Os guardiões da justiça agora. E tem uma interação com o carro, né? A justiça, a cega, a Elane. E a Elane, Musa. Estamos de ouro no cornômetro. Veja a porta na avenida há 49 minutos. Com essa alegria. Um conhecimento em terras lucitanas. Tem um relógio de Coimbra lá na frente que a gente viu. Tem as prateleiras da biblioteca. 400 mil volumes de direito. Tem a biblioteca de Coimbra. 18 lustres em volta da alegoria. A saudade é perdão, é a luz. E os candelabros todos acendem. Todos. Um desfile que depende 100% da iluminação. Zé Zito Ávila, primeiro destaque masculino da escola lá no alto. São 30 pessoas, 30 composições. A expressão composição para alegoria é que são pessoas. São essas pessoas de capa vermelha aqui embaixo. Olha, tem o destaque que é roupa cara no alto e depois a composição. Que é uma roupa um pouco mais elaborada de uma ala, muitas vezes, né? Isso. Mas não chega a ser um destaque. Não, exatamente. Custa em média 2.500 reais uma roupa de composição. E um destaque, meu? Comece 20 mil e pode ir até 150 mil. Foi? É. E os destaques que há com as próprias roupas, meu? Sim, eles são costureiros, eles bordam, então já diminui a mão de obra. E são ricos, né? Agora já, depois que o Marquês voltou para o Brasil, né? Com a bagagem ele se transforma num executivo do Império. A carreira política, viva e obra. Ministro da Fazenda, ministro da Justiça, deputado. Presidente de província de Minas. Foi o presidente do Senado em 1851. Depois Fidalgo, da Casa Imperial, foi nomeado por Dom Pedro II. Mestre em Literatura e Ciências. Érito, sabe o que os destaques me dizem? Milton, sonho não tem preço. Tem gente que compra carro. Eu faço roupa. Isso vale a minha vida. É uma viagem, né? Eu acho maravilhoso. É isso mesmo, tem que me ver. Olha o mestre. Mestre Rodney, torcedor do América, que está de volta a Série A do Rio. Vamos curtir os vitimistas de Mestre Rodney e Plínio. 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 Nesse movimento, eles param todos os instrumentos leves, tamborim, chocalho, frigideira, para poder arrumar. Eles entram na frente, vai abrir um corredor, tem que trazer essa turma para frente. Eles param tudo para poder ajeitar a bateria e não dar nenhuma zica ali no meio do caminho. Como é que os dois mestres se desidem? Porque tem dois mestres, né? O Plínio e o Rodney. Na verdade, quem está ali na frente, está só fazendo ali a apresentação para o jurado. Já está tudo ensaiado e a turma lá de dentro é que faça as informações. Bateria no segundo recuo. E a Raíssa, que é a rainha que está representando a corte feminina no Brasil, propício de sinal. Agora, o pretinho. O Plínio e o Rodney, eles... Todas as postas, eles fizeram direto. Não teve ano, hoje não vou fazer, aqui não vou fazer. É meio que totalmente na melodia, para tocar a escola mesmo, né? Eu reparei, são várias boças em cima da melodia do samba. Só tem uma boça aqui, que é fora, assim. E deve ser para apresentar para o jurado. Mas as outras, todas em cima da melodia. Cláudia Raia. A mais nobre dama do tempo. Foi enredo em São Paulo, Cláudia Raia, essa artista espetacular. Eu ia no carro, mas não vou, 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 vou pro chão mesmo. Vou pro chão. A Cláudia topa tudo, ela é beija-flor. Ela vem de qualquer lugar. Tá linda, feliz, né? É, e é uma vedete que rende no chão. Uma atriz maravilhosa canta, dança, representa, faz comédia, dança. Esse é o carro número 4, o executivo do império. E como o império tinha o dragão como um dos seus símbolos, olha o dragão gigante. E a corte está no dorso do dragão, olha. Como se fosse um salão mesmo, né? Um baile no dorso do dragão. De olho no cronômetro. Cinquenta e cinco minutos. Ana Cristina Marquito. Desculpa, meu amigo, meu companheiro. Na beija-flor, a equipe de parentes veio, mas os movimentos estão todos automatizados. Não é mais um movimento manual. Para esses carros, o movimento foi todo automatizado. Todos os movimentos são feitos por máquina. Essa ala é Pernambuco. Tributo ao desembargador. A gente vai passear agora pela vida política do Marquês Chapucaí. Ele viajou muito, ele foi autoridade em várias províncias. E era designado em locais que estavam com clima tenso, de independência, para acalmar os ânimos. Pernambuco. E nos estados, onde ele saiu, o mais aclamado foi a Bahia. Ele já tinha naquela época uma preocupação com a igualdade social, lutava pela unidade do país. E olha aí, segundo casal de mestre Sali, porta-bandeira, Davi Sabiá e Fernanda Lopes. E a beija-flor tem o hábito de trazer o segundo, o terceiro e o quarto juntos. Olha como fica, fica quase que uma ala. E nem todas as escolas têm até o quarto desse casal, não, né? Não, nem todas. A maioria fica só nos dois primeiros. Só que a Selminha tem uma escolinha muito grande aí na beija-flor. Então essa galera toda saiu lá da escolinha da Selma. Que se chama Sonho de um beija-flor. Nas terras de Alagoas. Também foi presidente de província em Alagoas. A gente vai vendo aí os principais cargos que ele criou o Brasil afora, né? Também foi presidente da província do Maranhão. E enfim, chega ao Rio de Janeiro, né? Capital da corte, a capital da época. E aí nós temos casais. O Marquês não era um nobre de berço, né? Ele foi condecorado. E dado a ele, primeiro de Visconde e depois de Marquês. A escola não tá fazendo qualquer concessão anudez. Está extremamente histórica. Muito vestida. Um desfile classicão daqueles de antigamente. Tá dando uma aula de história, né? Carro 5, o Marquês pelo Brasil. Vai resumir tudo aquilo que as alas já mostraram. O Marquês indo para as províncias. São 50 esculturas com tipos brasileiros nesse carro. E 70 pessoas. Num grupo, né? Representando o povo brasileiro. Do Rio Grande do Sul, do Oiapoque ao Chuí. Está todo mundo aí, os tipos brasileiros. Se fosse a gratidão do povo pelo que ele fez, né? E as fantasias na cor da bandeira do Brasil. Olha quanta composição na parte alta da alegoria. Olha, gente, quase. 70, 70. 70 é mil, olha. 70 é uma ala. Né, Milton? E tem que ter um chassi reforçado para aguentar essas toneladas. Acabou de aparecer o destaque Maurício Médici. O carro de som da Meja Flor. Olha como o carro pula, gente. Olha como ele balança. E o neguinho vai lá em cima, né? Muito tempo de safucar. Não precisa mais andar isso tudo. Estamos de olho no relógio. Uma hora de desfile. Agora a escola vai saindo da ala mais política, dos papéis mais políticos do Marquês, vai para a área mais cultural. Porque ele também foi poeta, músico, escritor, professor. Viveu 81 anos e viveu bem, né? Produziu bastante. A Peixafor toma conta da Sapucaí. De algum ponto da Marquês de Sapucaí é com você, Paulo Renato Soares. De um ponto, de um ponto quente, né, Luiz? Porque é o seguinte, aqui faz calor, faz calor porque tá quente, faz calor porque tem muita emoção. E a gente vê o intérprete sempre com uma toalhinha enxugando o rosto, não vê? Olha lá do neguinho, olha lá, ó. Pendurada ali no caminhão. Mas aquela toalhinha ali tem uma história. No dia da semifinal de escolha do samba, na quadra, ele ganhou aquela toalhinha de uma fã. O samba que ele tava torcendo não ganhou, mas ele cumpriu a promessa e trouxe a toalhinha. Tá lá, ó. Tá se enxugando com aquela toalhinha, deixou pendurada só pra gente ver lá. A toalhinha do neguinho. Luiz. E no cavaquinho, Betinho. Ó, Betinho. Ó, Betinho no cavaço. É inseparável, coleguinho. Escolha do samba, que dessa vez tem alguma novidade na Veja Flor. Laila conduziu a votação aberta no microfone. Os componentes votaram. Cada um deu o seu voto. Se vota por número, né? Se eu não tô enganado, era o samba 3 e o samba 39, ou o 4 e o 39. Mais uma, era. Ele era poliglópera também. Ah, gente, parei isso. É. Essa ala na frente do carro é Violetas, e agora o carro número 6, a poesia, se fez. Violetas foi o poema que ele fez pra filha dele, Januária, que morreu muito jovem. E ela tinha plantado Violetas, e não chegou a ver as flores, a florescer da planta. Gente, adorei a escultura de 6 metros de altura, e o rapaz igual pequenininho ali. Jussara Calvão, querida. Parou por aí, né? Marquês não fez mais nada, não foi mais nada não, né, Pátio? Tem mais umas coisinhas. Mais algumas, a gente vai trazer ainda. Pelo amor de Deus, gente. A poesia se fez da genialidade do Marquês, essa alegoria. O setor das artes, digamos assim, da vida do Marquês, da Pucayna. Paulo Robins. Adoro ver os destaques cantando, quando eles cantam, interpretam, né? Fundamental, fundamental, Fátima. Alegria em cima do carro. Exatamente. Se não parece escultura, museu de cera. Aliás, pra desfilar, pra despeito, né? A que tem espírito de carnaval. Você tem que se agressar. No mínimo, né? No mínimo. E as composições aí, as pessoas, os destaques, todas poesias. Olha que legal escultura igualzinho. E o marquês escultura a cena para a multidão da arquibancada. E o marquês escultura a cena Pucayna soberana O Samba tá segurando. Ele é cantado muitas vezes ao longo do desfile, né? E às vezes ele começa bem, depois não vai. O que você tá achando? Tá segurando? Essa bateria é muito cadenciada e eles tocam no andamento do CD. É igualzinho o CD. É a cadência. E vai terminando o desfile no azul e branco da Beija-Flor. Baile dos mascarados, as passistas e os passistas da Beija-Flor de Linópolis. Defendendo o título na avenida. O Samba tá segurando. E a sala de bola azul é o Pierrot apaixonado. Amor de rosa E todo o seu artista Artista Beber o verdadeiro de criada E hoje se abraça Fecha a praça E faz um cara Arlequim Olha como a escola pula A escola é arquibancada O canto impressionante da gente de Linópolis Columinas Impressionante também a afinação desses surdos É possível ouvir nitidamente assim a primeira, a segunda, a terceira Consegue ouvir limpinho Para quem está em casa Primeira e segunda é isso aqui Tum, 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 um, dois Tum, dois, um, dois Presta atenção nesse som Aqui na Marquesa A ponto dessa destaque Trazer como esplendor O próprio símbolo O bração da escola E olha, é a Cláudia É a filha da Pinar Fui falar da Pinar Também uma das marcas históricas do Carnaval e da Beija-Flor Era a Cláudia Aitino Lá no alto do carro Marco Jasmim O destaque principal Lá no alto Ele é o próprio Beija-Flor Doze metros de altura Olha a Sônia Capeta Maravilhosa Doze anos foi Caiada em bateria E passou a faixa Para a Raíssa Magnífica mesa-flor Maravilhosa Bebeu o verdadeiro Desse que a raça Doze dias da Foxta e da Praça Tem mais um rato Sobrei de amor Alegria ou da dor A Deusa da raça É ela É ela Primeira na história Do Carnaval E na Sabucaria Soberana Fátima Voltando aqui na história do samba A maioria dos sambas tem entre 30, 31, 32 linhas Mas esse tem 33 Com isso você deve estar achando ele um pouquinho maior Ele tem 33 linhas A Duda é em relação assim Em geral Porque cantar várias vezes o mesmo samba Tem que ter o fôlego do fuchador A bateria A componente Tudo junto acontecendo Já viu o time do neguinho ali? Já viu o time que está ali do lado dele? 40 anos né De Sabucaria Estamos de olho no relógio A Beija-Flor está na avenida Vamos ver há quanto tempo? Uma hora e dez minutos de desfile Para a Beija-Flor Tem 12 minutos para completar o desfile Os vitimistas da bateria Da Beija-Flor Da Beija-Flor deixando o recuo O Plínio e o Rodney com os diretores Tem a Lala, a Laísa Diretora de tamborim Mais uma mulher no samba Arrepiando no comando dos tamborins Elas estão dominando a bateria, Luiz Que bom né, Presti? Que ótimo Nós estamos dominando o mundo, Presti Boa sorte Você achou Milton, que é Beija-Flor? Como Beija-Flor? É, extremamente competente Animada, rica Milton, desculpa Dá um crédito no Marcelo aqui Dá um crédito no Marcelo Que é um dos cantores da história O primeiro da esquerda pra direita E um dos autores do samba desse ano Completa Milton Gilson bacana ali do lado dele Olha, a Beija-Flor é assim Vai tirar um monte de dez Extremamente competente Vamos ver quem ganha a tela, né Quem consegue bater Raíssa Feinando a frente Da bateria da Beija-Flor Mestre Clínio E o Clínio ali à esquerda E o Rodney Clínio com cara de bravo Vamos logo E o Rodney só na regência Vamos ver então as palavras, Luiz Que bombaram aqui durante o desfile da Beija-Flor Vamos juntos Bota na tela pra gente Só o Beija-Flor Linda, campeã As palavras que mais apareceram então nas postagens Você viu o Pratinho Que o Rodney também botou 35 caixas de 12 polegadas maiores batendo embaixo Pra dar robustez também no time Todo mundo apostando nas caixas Para sustentar as baterias Os últimos três anos Pra cada todo mundo investir nessas caixas de fatores Nossa primeira vez É muito feliz no dia a dia é E para 만�ibe E a milagreira Foi um filtro que você quer A sua partida O hiper O que o o rádio O que o rádio O que o rádio O que o rádio É um filtro O que o rádio O que o rádio O que o rádio O que o rádio Qual a sua independência Pelo Brasil e pela felicidade Saiu a liberdade O homem, o homem Que alçou O Deus soltou A nossa vida O seu legado A privacidade A gratidão Que eu queria Defendendo o título De campeão A beija-flor Rascando pela sapucaí Mais uma vez o Boney De todos os artistas Artistas Eu tenho o meu Eu tenho o iniciar Hoje se abraça Pes na praça Vem mais um cara Vem mais um cara Vem mais um amor Alegria e o amor A beija-flor A beija-flor A beija-flor A beija-flor Mais uma vez o Boney Que na praça A beija-flor Goste-flor E o nome do gosto A beija-flor Sobeija-flor Que eu queria A beija-flor Estúdio Clubeleza Recebendo personagens Que marcaram o desfile da Beija-Flor De Ninópolis E Tiago, nossa senhora Reverência, hein? Vou fazer até um selfie com eles Pode ficar aí Vai fazendo aí Vai lá Tiago, vamos lá Pode tirar sua foto, é muito importante Ah, lindos Vamos começar com o apresentador? Fala Fran, tudo bem? Tem voz ainda pra falar? Esse microfone tá funcionando, se não tiver vocês me falam, tá? Fran, você carnavalesco Milton te puxou um dia Você não voltou nunca mais E hoje é uma deferência apresentar o casal Nos 25 anos deles de Avenida, né? É sim, uma emoção muito grande A Beija-Flor tava linda, deu tudo certo A gente tá muito honrado de estar podendo falar Do Marquês Sapucaí E dando esse espetáculo pro público Você tá parecendo o Marquês de Sapucaí É, a nobreza do Marquês Nobreza Contigo, Tiago Selminha, Sorriso, Claudinho 25 anos, é isso mesmo? 25 anos, João? É, 25 anos de parceria aí Com muita determinação Com muita cumplicidade Com muito amor Muito carinho pela dança Por tudo que a gente faz Além da nossa amizade maravilhosa Então eu só tenho a agradecer a Deus E aos meus familiares Que eu sei que em oração Estavam em casa Orando pela gente Pra que a gente pudesse fazer Um belíssimo trabalho Conforme nós ensinamos Durante o ano todo Olha, eu sei que tá todo mundo Orando e torcendo pra vocês Mas não precisa muito também Vocês são muito profissionais Vocês são muito bons O que vocês fazem Então eu ia perguntar Como é a convivência de vocês Durante o ano Já que vocês estão há 25 juntos Como é o trabalho de vocês Durante o ano? Nós ensaiamos muito Porque o saber Nunca ocupa espaço É como se fosse Sempre a primeira vez A gente tá sempre estreando Aqui nesse palco sagrado Que é a nossa Marquês de Sapucaí Então é É uma emoção muito grande Completar 25 anos de parceria Com o Claudinho Que é meu irmão Que é meu amigo Que é meu companheiro E a Beja Flor é uma escola Que é minha família A extensão da minha casa Como eu amo essa comunidade Como eu aprendi Como eu tô amadurecendo com eles É a minha família E eu tenho muito orgulho De todos eles Fizemos um grande desfile Um belo desfile Em homenagem Ao nosso Marquês de Sapucaí Que emprestou o título De Marquês Pra nosso palco sagrado O tempo da luz do luar Eu tô muito, muito feliz Muito agradecida Eu quero Nossa, poder passar aqui Sábado dos Campeães Com a minha escola novamente Tô acreditando nisso Porque eu e o Claudinho Acreditamos nos nossos sonhos sempre Esse é o sorriso mais famoso Do carnaval, meus amigos Fala bem, nossa Se eu me machucou ao longo do desfile Ou foi antes? Um pouquinho, né? Foi no ensaio técnico Ah, foi no ensaio técnico No mês passado Machucou um pouquinho Mas faz parte Cadê o Milton? Amado Onde está você, amado? Oi, divino Então, eu não te falei Que a abertura Era todo em tons De antigamente Olha É o sépia O salmão Tudo remetia A memória cultural Do Brasil Pra puxar o Marquês Você disse Meu sonho Realizei mais um sonho Me vestir de colombina Olha E olha O esplendor chora Pra um lado E o esplendor chora Pro outro Isso é uma bossa moderna Você chamou a atenção Da cor, né, Milton? Você falou que você nunca Tinha visto o salmão Que é inédito Isso É chiquérrimo, né Uma cor da moda Que traz pro carnaval E a máscara da porta-bandeira Portanto, esses personagens misteriosos O amor O cortejo E a gente fica imaginando Por trás desse sorriso O olhar Francérgio O que passou pela comissão de carnaval Na ideia de vocês Na hora de montar essa fantasia? A gente queria a nobreza realmente Da corte Dos personagens Que são os personagens da corte E também da corte do carnaval Show E olha quem tá aqui, ó Cláudia Raia Lindíssima Divina Poderosa Bafônica A maior vedete Da modernidade brasileira É isso, Milton Cunha Como foi pra você, Cláudia Raia? Foi lindo, gente 31 anos de Beija-Flor É muita emoção E dessa vez eu vim no meio da escola Que foi uma outra emoção, né Porque desde que me elegeram A madrinha da escola Que eu tenho muito orgulho desse título Porque a Beija-Flor Não vive de títulos Nem de celebridades É verdade É diferente Isso é importante dizer A Beija-Flor é muito fechada, né Dentro do mundo dela Dentro da comunidade, né E eu ter esse título, né E vir no meio da escola Que eu sempre coloco a escola na avenida Sempre venho antes da comissão de frente E dessa vez eu vim no meio Então eu tava abraçada pela comunidade Abraçada por Nilópolis E foi muito lindo Foi muito emocionante Um desfile único Um desfile diferente Que eu acho que realmente As pessoas entenderam a história desse grande homem Ouço barulho no setor 13 agora, Luiz Roberto Porque aconteceu... Aí, tá passando... Tá fechando o portão Tá fechando o portão Tá fechando Vamos lá ver, vamos lá ver Tá fechando Uma grande festa aqui A Beija-Flor Comemorando o desfile Dentro do tempo A diretoria, tá todo mundo aqui Passando pela linha de chegada E em seguida Vão fechar o portão É um momento de muita emoção Aqui vocês vêm Vamos ouvir a gente Emoção, muita emoção Mais uma festa Como vocês podem ver Da vez de lá Laila, Laila Muito emocionado Eles têm que te respeitar Eles têm que te respeitar Obrigado Calma, meu Deus O que dizer disso A emoção grande De fazer esse desfile Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Portanto, Laila aqui Diretor da escola Carnavalesco Muito emocionado Na Odisse Voltamos para o estúdio Rapaz, vocês viram? Momento de êxtase ali no final E o Laila tentando respirar um pouco, né? É, não estava mole não E Cláudia, olha Você estava entrevistando o Cláudia A Cláudia que foi em redo Foi homenageada em São Paulo E a Beija-Flor Também homenageada em São Paulo Quer dizer, um superano Eles ensinaram esses dois também Nenê de Vila Matilde Foi bonito Em cima do carro Foi difícil Não, foi maravilhoso A emoção falou mais alta Adorei pisar no Ayambi Estou muito feliz Foi bom, Cláudia Olha que eu tinha esse sonho De poder vir no carro Relaxado, tranquilo Cláudia, quem fez sua roupa? Foi Michele X Maravilhosa Eu queria falar da Nenê De Vila Matilde Que o último carro da Nenê Que eram os 30 anos da minha carreira Atrás do carro Vinha uma homenagem A Beija-Flor Aos 30 anos de Beija-Flor Que eram os meus 30 anos de carnaval Então Beija-Flor Tipo, bombou em São Paulo Nas cores da escola azul e branco Vamos conversar aqui com o Marcelo Insailite Já foi primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro Já se apresentou em muitos palcos No Brasil e fora do Brasil Qual é a diferença, a emoção de você entrar aqui na avenida Responsável pela comissão de frente? A emoção é muito particular, né? Porque aqui você tem a questão de você trazer todo esse universo erudito, né? É acrescentar com ele ao grande espetáculo que é o carnaval Eu acho que é fundamental qualquer espetáculo para continuar se mantendo no auge, revigorado É fundamental ele estar sempre crescendo e com novidade E essa galera que está ali perto do Tiago, eles são bons bailarinos mesmo? São, são maravilhosos Até porque essa coisa toda é que o seguinte Eles não são bailarinos profissionais Mas são pessoas que amam a arte O ofício deles, né? De comissão de frente E eles absorvem isso com tanta pertinência Que aí dá no resultado que deu, né? Essa maravilha E vamos revelar um dos segredos da comissão Então, porque vem aqui Pode vir aqui controle remoto É o Fernando, Fernando Fernando Magalha O pneu, o pneu A gente até fala durante a transmissão Mas agora na prática nós vamos mostrar como é que funciona O que você tem aí? Aqui eu tenho o comando do leque O da direita é o do leque? Esse aqui da direita é com a trava E aqui afasta que eu vou abrir a asa Vai explodir, vai explodir O que eu abro a asa É que bate Isso é um controle de avião, é isso? De avião, de drone, de helicóptero É um controle normal de aeromodelo E aí vai de novo, então Desse lado aqui Aí você faz a asa bater E pra encolher Aqui eu posso fechar um pouco Posso fechar toda Abro de novo Bato Podemos tentar um voo? Vamos arremessar o deles Pra ver se eles flutuam, pelo menos Aliás, vocês estavam usando um drone Pra fazer a harmonia, né? O que foi muito curioso também A gente até pediu pro cara do drone vir aqui Eu não sei se ele já conseguiu chegar Porque o desfile acabou de terminar Mas já já ele passa por aqui Com o controle remoto do drone Pra mostrar como funciona Pretinho da Serrinha Tá em QAP? Tá na escuta? Eu tô perdido aqui no meio De um beija-flor Aqui, ó Cadê? Olha ele ali, ó Tô aqui atrás O que que você trouxe pra gente? Tô com o mestre Plínio 44 anos de beija-flor E aí, mestre? Isso aí, isso aí é um trabalho Dentro da beija-flor De família Então, quer dizer Graças a Deus eu tive essa oportunidade E até hoje eu estou dentro da escola Vai dar um sacode pra gente? Peraí, peraí, peraí Carma, sabe por quê? Eu quero logo o ritmo É, então Nós vamos pro intervalo rápido Aqui no estúdio Globeleza Na volta Tem bateria Tem neguinho da beija-flor Tem raíça Tudo isso daqui a pouquinho A gente volta já Carnaval é Globeleza Com sorte Durante o desfile agora há pouco Luiz Roberto Fátima Vocês estavam falando Sim De como o enredo veio parar aqui Finalmente alguém cantou uma queça pro Caí Mas quem teve essa ideia? Foi o Glaucio Foi o Glaucio O cara da bateria O cara da bateria Foi você, Glaucio? Aí Sim, fui eu O que aconteceu? Como é que você teve a ideia? Bom, já tem um tempo que eu tenho essa ideia pra trazer Aqui pro Rio de Janeiro E pro mundo Porque é um pequeno grãozinho Que vai semear a semente pro mundo inteiro Pra saber quem que é o Marquete Sapucaí Você nasceu lá na cidade? Nasci de criado lá na terra dele Porque eu fiz uma Eu fiz a pesquisa de Nova Lima Como eu era escoteiro A história da cidade Aí eu peguei a história dele Tava lendo, tava lendo Estão o Samirredo Eu tocando aqui É, vou levar pra beija-flor Aí trouxe pro Luiz Cláudio Luiz Cláudio trouxe pro Laila Tá aí a obra na boca de grande mestre Neguinho da beija-flor Olha quem a gente conseguiu trazer pro estúdio Globeleza finalmente Neguinho da beija-flor Neguinho, bem-vindo Sabe que nos últimos anos quando vinha a bateria da beija-flor aqui com o pretinho da senha A gente que tinha que cantar Tava ruim Que coisa horrível A gente precisava de um reforço, tudo bem? Tudo, melhor agora Quantos anos o Sapucaí então? Quarenta Quarenta anos Você imaginou que você ia chegar tão longe? Você contava os anos? Fala, ó, cinco, dez, quinze Pois, sabe o que é? O meu ídolo, o grande mestre gemelão Cantou até os noventa e cinco Eu já Eu devo ir até os cento e cinco Vamos que vamos Eu também aqui de bengala com o Luiz Roberto e a Fátima Bernardes Todo mundo acabado aqui acompanhando vocês Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir música, né? Vamos ouvir Primeiro, mostra o que tem diferente aí nessa bateria, pretinho Ah, o violino Sol, beija-flor Alegria ou na dor A cansa da Páscoa Ah, ela É ela Primeira na história do Marquês E na Sapucaí é soberana De fato, de Lopolisana Sol, beija-flor Alegria ou na dor A deusa da Páscoa Ah, ela É ela Primeira na história do Marquês E na Sapucaí é soberana De fato, de Lopolisana Abriu-se a cortina do tempo Remordurando a história De novo a língua A poesia que fez A genialidade do Marquês Nasceu em companhia de Savará O mar por ouro Mestre Laila A pãe de conquistar Conhecimento interna nos Itanas Brilhou Aos olhos da lei Como se baixa é Fiel na nação Olha o Laila E aí, gente Revoou Revoou O braço de resistência A noite se ouviu A voz da independência Pelo Brasil E pela felicidade Calaou a liberdade Revoou O braço de resistência A noite se ouviu A voz da independência Pelo Brasil E pela felicidade Calaou a liberdade O homem O homem Que é o valor O papai O vencedor A família beija pro Tião A estrada da mesa E seu leitado A peracia A gratidão Que é a ariquinha A isso É, tá O que descritou O mineirinho E o ninho E vocalizou Deu o chão Floresta nobrega Pro samba passar O templo sagrado A luz do luar A voz de a ordem De todo zambista Artista Redeiro, verdadeiro Diz e a arca Que hoje te abraça E presta praça Em mais um Carnaval Sobeja a flor Alegria ou a dor Nós vamos agora Pro intervalo rápido Daqui a pouquinho Tem mais carnaval Globeleza Que não acaba na avenida Continua aqui no nosso estúdio Até já